É que o baile tá pôcando e ela quer embrasar E aí a Lermark, Alanzinhos M, fábrica de hit, vamos que vamos É a L4W É que o baile tá pôcando e ela quer embrasar Os robôs não estão forgando, hoje eu vou barulhar Ela mora em condomínio e eu sou cria de favela Pode pôr que essa garota vai virar minha dombela Passei de tag, trovão, trajado de jacaré O robô chama, tem seu topiquima de mulher Hoje eu vou tirar de giro, os cria vai fatiar O bailão pôcando forte, pode pá que vai constar O bailão pôcando forte, pode pá que vai constar Hoje é vacuna reta, a bala, as estrutura Trajadão, eu tô na beca, é só toque nas alturas Ela já ficou surtada, só porque me viu passar Se prepara então novinha, que agora eu vou te papar Hoje é vacuna reta, a bala, as estrutura Trajadão, eu tô na beca, é só toque nas alturas Ela já ficou surtada, só porque me viu passar Se prepara então novinha, que agora eu vou te papar Que agora eu vou te papar É que o baile tá pôcando e ela quer embrasar Os robô nós tá forgando, hoje eu vou barulhar Ela mora em condomínio, eu sou cria de favela Pode pá que essa garota vai virar minha donzela Passei de tag e trovão, trajado de jacaré O robô chama, tem seu topiquima de mulher Hoje eu vou tirar de giro, os cria vai fatiar O bailão pôcando forte, pode pá que vai constar O bailão pôcando forte, pode pá que vai constar Hoje é vacuna reta, a bala, as estrutura Trajadão, eu tô na beca, é só toque nas alturas Ela já ficou surtada, só porque me viu passar Se prepara então novinha, que agora eu vou te papar Hoje é vacuna reta, a bala, as estrutura Trajadão, eu tô na beca, é só toque nas alturas Ela já ficou surtada, só porque me viu passar Se prepara então novinha, que agora eu vou te papar Que agora eu vou te papar Que agora eu vou te papar Alemar que no beat, só pistada